O Wine Bar esse ano na Casa Cor é um espaço funcional e esse foi um grande desafio do projeto, que é juntar essa parte da amostra com o bar funcionando para atender aos clientes. O conceito principal do bar esse ano foi que o pessoal estivesse se sentindo realmente dentro de uma adega, por isso a escolha dessa parede de vinhos, que remetesse a esse espaço bem aconchegante, o uso da madeira no forro e que faz essa circunferência descendo até o chão, remete bem a essa parte da adega, de uma coisa aconchegante, para que todo mundo possa visitar o espaço e se sentir bem. E o nosso espaço, além da área coberta, conta com dois lounges externos, remetendo também a esse formato da adega. Vocês podem conferir tudo de perto, vindo visitar a Casa Cor 2021 esse ano. Nós quisemos trazer no Wine Bar elementos sensoriais, como aromas, sabores, texturas, onde remetesse a um ambiente confortável, aconchegante, trazendo iluminação natural, como artificial, integrando como um todo. E os nossos agradecimentos a Cia Luz, que ofereceu parte da mobília, como o bistrô e as banquetas. Utilizamos a palheta de cores como preto, para contrastar junto com a madeira, dando essa harmonia, junto também com o porcelanato, essa lastra mais clara, trabalhando tudo numa harmonia, deixando um ambiente mais aconchegante, mais confortável, onde todos pudessem visitar. E os nossos agradecimentos vai para a Máxima Gourmet, onde forneceu todos os eletrodomésticos presentes nesse local. Estamos aqui para o último final de Casa Cor Ribeirão Preto de 2021. Sem dúvida, foi uma das maiores mostras que a gente fez, com o maior período, uma casa de 3.500 metros, um sucesso absoluto de visitação, de um público qualificado, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a nossa região. Então nós falamos de Ribeirão Preto e toda a região, com 62 municípios ao redor, que veio, presenciou, foram grupos, foram profissionais, foram consumidores que vieram conversar com os arquitetos, com os designers interiores que estavam expondo aqui na amostra desse ano, para aproveitar esse grande momento que a gente viveu pós-pandemia, onde todo mundo teve que transformar a sua casa, a sua residência, adaptar para esse novo momento. Para quem ainda não veio visitar Casa Cor, tem uma super oportunidade ainda nesses últimos 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira, que é o último dia, que é o feriado de 15 de novembro. A gente está aqui esperando você, você pode comprar ingresso pela internet, marcar o horário que é mais conveniente para você, para a sua família, para conhecer um dos 35 ambientes que nós temos aqui. E uma novidade muito bacana é, todos os produtos estão à venda com preços super especiais dentro de Casa Cor. Todas as lojas, os participantes que estão aqui apresentando seus produtos como nesse ambiente aqui, estão com preços muito especiais, então vale a visita, vale conhecer os produtos, ver algum produto que encaixa na sua casa, no seu apartamento, na sua fazenda, no seu rancho, como for mais conveniente para você. Não deixe de vir visitar, aproveitar o bar, o restaurante, tomar um café com a gente aqui nesses últimos dias. E para quem já visitou, retorne, vai ser um prazer muito grande receber vocês.